Manda o meu amor Para todos os oprimidos De africar Em dias por lá Manda o meu amor Para todos os oprimidos De africar Em dias por lá E hoje vejo com meus próprios olhos Os meus irmãos Sentindo a sede Bebendo do veneno Da maldita papilão E é difícil acreditar Tanta maldade carregada Dentro do coração De um homem como eu 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 Nós sabemos da história Resgatamos a memória Celécia Ele nos revelou Nós sabemos da história E hoje somos palavra viva Conhecemos O livro da vida O livro da vida O livro da vida Perpetuar a cultura A oralidade africana Por isso eu sigo aqui cantando Orando e caminhando E acreditando Sempre em Já Resistência 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 Ordem naia finge Guerreiros de Tja Guerreiros de Tja Guerreiros de Tja Guerreiros de Tja Manda o meu amor Para todos os oprimidos De África Em dias por há Manda o meu amor Para todos os oprimidos De África Em dias por há E hoje vejo com meus próprios olhos Os meus irmãos Sentindo a sede Bebendo do veneno Da maldita Babilô E é difícil acreditar Tanta maldade carregada Dentro do coração De um homem como ele 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 Nós sabemos da história Resgatamos a memória Resgatamos a memória Resgatamos a memória Resgatamos a memória Ele nos revelou Nós sabemos da história E hoje somos palavra viva Conhecemos Conhecemos O livro da vida O livro da vida O livro da vida Ah, 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 o bordeiro da vida Aplausos